O ERP é uma ferramenta importante para todos os negócios. Muitos empresários ainda têm dúvida de qual escolher e de como ele funciona. Então, hoje eu estou aqui para responder todas as perguntas sobre esse tema. Oi, pessoal! Eu sou a Tamires Barletti, sou especialista de e-commerce aqui na Nuvenshop. E todos os dias eu tenho contato com empresas de diversos tamanhos que usam o ERP como uma chave fundamental para o seu negócio. E se você quiser ver o seu negócio crescer de maneira mais sustentável, fica nesse vídeo que eu vou contar todas as dicas que eu falo para os meus clientes todos os dias. Bom, o ERP é um sistema que centraliza todas as informações do seu negócio em um único lugar, facilitando os seus projetos no dia a dia. Além de automatizar tarefas básicas do dia a dia, como, por exemplo, emitir uma nota fiscal de forma automática, o ERP também é responsável por coletar dados e informações sobre o negócio. E é justamente o que eu acho mais legal no ERP. Além de você conseguir emitir as notas fiscais de forma automática, sem precisar entrar no site do Cefaz, você também vai poder controlar todo o seu estoque em um único lugar. Se você vende em mais de um canal, por exemplo, loja física, marketplace, e você tem esse sistema integrado, você vai ter o controle absoluto do seu estoque. E o que mais você também consegue ter com o ERP? Você consegue ter todo o controle fiscal e contábil da sua empresa, fluxo de caixa, campanhas, e também ter o controle de todos os seus funcionários e dos meios de envio. Ou seja, com essa ferramenta você vai conseguir organizar todos os processos da sua empresa de forma ágil. Ele é um back-office, serve para tudo. E com tudo isso que eu falei para vocês agora, vocês devem estar se perguntando, será que é uma ferramenta muito cara, que eu não vou conseguir pagar no meu momento de negócio? Fica tranquilo, porque existem diversos valores de ERPs no mercado. E com certeza a Nuvem Shop tem integração com o que vai atender a sua necessidade, que pode ser preço, funcionalidade, ou até mesmo atendimento. E agora eu vou contar para vocês algumas dicas do que eu falaria para o meu cliente que está com dúvida de qual ERP escolher. Então, a primeira coisa que você tem que considerar são as funcionalidades que esse ERP possui. Você precisa só do básico? Ou você precisa de uma integração de estoque, múltiplos canais, integração gerencial, o que você precisa? O segundo ponto que você tem que considerar é o suporte oferecido pelo ERP que você vai escolher. Para você, é um suporte por e-mail que está tudo bem? Ou você precisa de algo mais próximo? Pense que essa ferramenta vai ser a parte-chave do seu negócio. Então, você precisa estar muito confortável com a forma de atendimento que você vai receber. Outra pergunta que você deve se fazer. Você gostaria de um treinamento antes de começar a operar seu ERP? Essa é uma informação muito valiosa antes de contratar o sistema. Ter claro essas respostas é muito importante antes de você definir qual sistema você vai contratar. O próximo ponto é a facilidade de implementação. De que adianta você contratar o sistema mais completo que existe no mercado, mas o seu time não vai conseguir operar com facilidade no dia a dia? A implementação desse software vai ser muito mais rápida e prática se toda a sua empresa tiver facilidade em mexer no dia a dia. A quarta dica, e a mais importante, é você entender se o ERP escolhido vai conseguir te acompanhar no crescimento do seu negócio. Se você vai conseguir ter um plano mais robusto conforme o seu e-commerce vai precisando de mais funcionalidades. Então, analise se há a possibilidade de você contratar planos mais completos. E por último, leve em consideração se o ERP que você está contratando tem integração com a sua plataforma de e-commerce, porque senão você terá aí retrabalhos de cadastro de produto, ou pior, perder toda a automatização dos processos. Dentro da Nuvem Shop, por exemplo, nós temos integrações com diversos ERPs do mercado, como Bling, Tiny, Omiê, Tag Plus, Ecosys e por aí vai. Então, como você pode escolher entre esses ERPs ou até outros? Além das dicas que eu dei anteriormente, vale a pena também observar qual é o custo de implementação que esse sistema tem. E por fim, também preste atenção quais são as funcionalidades automatizadas que esse sistema possui. Você vai precisar ficar clicando em cada tela ou tudo será feito automaticamente? Bom, gente, essas eram as dicas que eu queria passar para vocês hoje. Espero que tenha ajudado a clarear um pouco as ideias do que é um ERP e como escolher a melhor opção para o seu negócio. Pessoal, eu gravei um monte de conteúdo que vai poder te ajudar na sua operação de e-commerce. E se você não quiser perder nenhum deles, se inscreve no nosso canal, tá bom? Um beijo e até o próximo!